Estamos no ar. Boa tarde a todos. Nós retomamos agora a programação do Celifran para a nossa primeira sessão de pesquisa. Nós vamos receber comunicações de dois projetos diferentes, projetos de professores da UERJ. Primeiro, então, vamos ouvir o projeto da professora Sabina Balto, que se intitula Panorama do Gênero Fantástico nos Periódicos Brasileiros do Século XIX. A professora Sabrina é doutora em Letras Neolatinas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e já vem desenvolvendo há muitos anos uma pesquisa formidável relacionando literatura fantástica e periódicos. Ela vai expor, então, esse projeto e, em seguida, nós vamos ouvir os seus dois orientandos de iniciação científica, o João Vitor de Alcântara Pereira e o Gabriel Calvano Marcos da Silva. Após a apresentação dele, nós vamos ter também a honra de ouvir o professor Flávio Garcia, também da UERJ, cuja presença muito nos honra e que fez muitos esforços para conseguir estar com a gente hoje. E, em seguida, também a sua orientanda de iniciação científica e bolsista de CNPq, a Juliana Cavalcante do Amaral, que também é estudante de Letras da UERJ. E eu me sinto muito feliz de poder mediar essa sessão de pesquisa, porque estou entre amigos. Então, passo a palavra à professora Sabina Balto e, em seguida, a gente ouve também o João e o Gabriel. Muito obrigado. Vamos ouvir, então, a Sabina. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer as palavras tão gentis do Daniel, também um amigo muito querido, e que também desenvolve pesquisa nessa área, mais no final do século XIX, trabalhando com o Grotesco também, com o Insólito. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Bom, espero que todos estejam vendo. Certinho? Ótimo. Então, vamos lá. O projeto é o Panorama do Gênero Fantástico dos Periódicos Brasileiros do Século XIX. Esse é o título geral do projeto que eu já venho desenvolvendo mais ou menos dois anos, dois, três anos. E esses periódicos que vocês podem ver são aqueles em que a gente está fazendo, nesse momento, a nossa pesquisa, eu e os meus orientantes vão falar depois de mim. O primeiro jornal é o Cronista, onde foi publicada a Luva Misteriosa, e eu vou falar sobre isso. Depois tem a Revue Francesa, onde foi publicada a tradução do Zolaio Júlio, o Gabriel vai falar. E o Beija-Flor, que os dois vão falar, tanto o João quanto o Gabriel. Bom, vou passar. A Luva Misteriosa, quanto o Fantástico, narrativa de Balzac, ou de Justiniano Zé da Rocha. Esse é o meu tema. Antes de falar sobre se a narrativa é um ou de outro, falar um pouco sobre o Cronista, que foi o jornal onde apareceu a Luva Misteriosa. O primeiro número de jornal do Cronista foi em 19 de maio de 1936. O jornal é um dos primeiros a possuir uma sessão dedicada a escritos variados e culturais, onde alguns textos literários são também publicados. Tal sessão se intitula Parte Literária Científica e Industrial. A gente vai ver daqui a pouquinho. Na edição de número 6 do primeiro trimestre, no dia 20 de junho de 1936, é divulgado os quatro primeiros capítulos dessa narrativa, a Luva Misteriosa, que tem toda essa autoria em dúvida. E é sobre isso que a gente vai falar. O grande nome por trás do Cronista, e provavelmente é isso que eu defendo do conto A Luva Misteriosa, é Justiniano Zé da Rocha, que era tradutor, jornalista, deputado do Partido Conservador, que, junto com o Firmino Rodrigues da Silva e o José do Nascimento Silva, foram os principais editores do Cronista e jornalistas, eles que escreviam o jornal. Bom, aqui vocês podem ver a edição do Cronista do dia 20, a capa, e a parte literária, que é essa sessão literária, vocês podem ver mais embaixo, em destaque, que era essa parte literária científica e industrial. Então, vocês já tinham um protótipo de sessão coletim já no Cronista. E o Cronista, que, na verdade, vai inaugurar a sessão coletim alguns meses mais tarde, em outubro. Ele tem esse mérito, essa originalidade de ter, como se diz, sido o primeiro a publicar a sessão coletim com os moldes franceses, aquele embaixo da página. Mas, antes dessa sessão coletim, já existia esse protótipo de sessão coletim, com a parte literária e científica e industrial, que acolhia esses textos, os mesmos tipos de textos que a sessão coletim vai acolher. Bom, nesse outro slide, vocês podem ver a publicação da Luva Misteriosa, que foi nessa sessão, e um texto introdutório. a publicação da Luva Misteriosa. E esse texto dá muitas, vamos dizer assim, muitas pistas para a gente. Então, eu vou comentar esse texto introdutório. Nesse texto introdutório, ele diz o seguinte, querendo vulgarizar mais as belezas da moderna literatura, há muito tempo, resolvemos inserir nas colunas do Cronista alguns pedaços... Desculpem, eu acho que vou tirar o meu vídeo porque não está legal. Vou ficar sem o vídeo. Há muito tempo, resolvemos inserir nas colunas do Cronista alguns pedaços traduzidos das melhores obras que se vão multiplicando. Mas, lembrando-nos que traduções sempre desmerecem os originais, achamos melhor resumir em mais breves quadros, onde reuníssemos o que há de mais notável e elegante nas principais obras do Hugo, Balzac, E aí ele vai dizer o seguinte, esse conto de que hoje publicamos parte foi filho daquela resolução, imitada da novela terrível de Balzac, La Pau de Chagrin, possa a lua misteriosa agradar os leitores brasileiros como La Pau de Chagrin agradou os franceses. Fim da citação. Então, o que o Justiniano, acredito que seja esse texto encontrado seja do próprio Justiniano também, diz que ele vai fazer um resumo, ele não vai traduzir o La Pau de Chagrin, até porque La Pau de Chagrin é um romance, mas que ele vai fazer um resumo, um breve quadro do texto de Balzac. Mas, por muito tempo, o conto ficou vinculado ao nome de Balzac e muitos estudiosos, inclusive, dizem que é a primeira tradução de Balzac no Brasil. E é sobre isso que a gente está falando, porque, na verdade, eu não defendo essa teoria, eu acho que realmente A Lua Misteriosa é um conto do Justiniano Zé da Rocha e eu vou explicar porquê rapidamente, porque temos 10 minutos. Aqui, nesse slide, eu falo um pouquinho mais sobre A Lua Misteriosa, mas eu não vou ler porque o nosso tempo não permite, mas falo em que números ela foi publicada, mas a parte mais interessante desse slide é o quarto, que diz a última parte que foi publicada na edição número 10 do cronista, não se tem acesso, a gente não tem acesso, uma vez que a Biblioteca Nacional não possui esse exemplar, nem fisicamente, nem o número digitalizado. Ou seja, a gente não tem o final da Lua Misteriosa. A gente sabe que a Lua Misteriosa foi publicada em volume também, esse volume ele era vendido tanto na tipografia onde era lançado o cronista, onde era rodado o cronista, a tipografia comercial, e era vendido também na livraria La Emer, que era parceira do cronista, a livraria parceira. Mas a gente não conseguiu achar nenhum volume ainda, mas a gente espera, a gente espera conseguir um dia achar ou a edição número 10 ou o volume completo. De qualquer forma, aqui vocês têm uma comparação La Ponte Chagrante de Balzaca e da Lua Misteriosa. As semelhanças. Quais são as principais semelhanças entre o romance de Balzaca e esse texto que eu defendo foi descrito pelo Justiniano José da Rocha? O tema. O tema realmente é o mesmo. No romance de Balzaca, você tem, tanto no romance de Balzaca quanto na Lua Misteriosa, os personagens principais, eles perdem todo o dinheiro no jogo e eles vão se matar. Mas, no momento em que eles vão se matar, um personagem meio estranho, meio insólito, aparece fazendo uma proposta. Entregar um objeto mágico, no caso, uma pele de unagro no romance basaquiano e uma luva no conto do cronista. E esse objeto de desejo, que já é esse segundo ponto aí, esse objeto concede desejos. Mas, conforme ele concede desejos, esse objeto vai diminuindo. e, com a diminuição do objeto, também diminui a vida do protagonista. Ambos também tentam esticar o objeto, tentam usar todos os conhecimentos científicos para esticar o objeto, com isso esticar a própria vida, mas não dá certo. Agora, as diferenças são em muitas. O La Pote Chagran, como eu disse, é um romance e a Lua Misteriosa é um conto. A Lua Misteriosa tem mais de 200 páginas, a Lua Misteriosa foi publicada em quatro números de jornal, é bem pequenininho, realmente um conto. O personagem principal do romance do Balzac é a Raphael de Valentin e da Lua Misteriosa são Vernet e Armanso. A narrativa de Balzac se passa em Paris, a Lua Misteriosa se passa no interior da França. Em La Pote Chagran tem personagens femininos e tem envolvimento amoroso no conto Lua Misteriosa não tem nada disso. E o meu principal destaque está principalmente no estilo. A diferença é brutal entre o estilo do Balzac e do Justiniano. Na narrativa publicada no Clonista, um narrador claramente impurta as descrições, ao contrário do Balzac, como vocês sabem, fazia descrições muito longas e detalhadas. inclusive e aí eu já passo eu não vou ler porque a gente não tem tanto tempo mas inclusive o Justiniano ele brinca com essa essa característica do Balzac de fazer descrições muito longas. Eu chamo atenção para vocês no segundo no segundo da passagem na metade da segunda passagem depois de um ponto começa assim por desgraça minha bisavó quando me contou esta historieta apoiou tanto em todas estas circunstâncias que tomei eles tal enjoo que delas me esqueci. Fim da citação. Ou seja, o Justiniano meio que debocha das longas descrições e inclusive diz que tem enjoo dessas longas descrições e que é por isso que ele quando está contando a narrativa ele simplesmente não as encurta da maior da melhor forma possível. bom então agora vamos para as minhas conclusões tá a Lilian Tigre Lima como eu falei tem duas estudiosas balzacianas né que em determinados momentos defenderam que a louva misteriosa é a primeira tradução de balzac no Brasil a Lilian Tigre defendia isso na tese dela de 2018 muito baseada nos estudos da Norma Bimmer que é essa segunda estudiosa paulista e que ela teria dito isso na dissertação dela em 1983 mas sendo justa a própria Norma Bimmer em 2011 num estudo intitulado A Luva Misteriosa La Poitia Gram dois textos fantásticos ela também ela acaba por admitir que na verdade embora a Luva Misteriosa se inspire e obviamente se inspira no La Poitia Gram são dois textos diferentes ela acaba por admitir isso e no final inclusive do texto dela eu gostaria de destacar ela diz que o Justiniano embora tenha sido esquecido pela nossa história literária ela diz assim agora está no segundo parágrafo desse slide no final no texto está entre aspas sua produção não deixou de auxiliar para a formação do substrato que favoreceu o surgimento dos grandes nomes de nossa posterior literatura ela destaca essa importância do Justiniano e minha pesquisa procura isso também tirar o Justiniano do esquecimento e se a gente realmente considerar a Luva Misteriosa um conto do Justiniano José da Rocha seria o nosso primeiro conto fantástico o primeiro conto fantástico escrito por um por um brasileiro e eu boto aqui no final e é para concluir a minha frase para concluir acredito igualmente que está mais do que na hora de retirarmos o Justiniano José da Rocha do esquecimento e espero que a nossa pesquisa venha contribuir para esta missão é isso gente obrigada desculpe os problemas técnicos com o vídeo mas é isso obrigada obrigado Sabrina foi ótimo super dentro do tempo também agora então nós vamos passar a apresentação do João Vitor que é orientando da Sabrina João fica à vontade para compartilhar sua tela e fazer sua apresentação eles fazem recorte ali na passagem conseguem ver minha tela? bom estão vendo minha tela? tudo certo? sim bom boa tarde a todos me chamo João estou orientando da Sabrina Bauta e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a introdução do texto literário nos periódicos na França e no Brasil um estudo de caso de O Beijo a Flor periódico brasileiro bom a inserção de textos literários nos periódicos representa um fenômeno cultural e histórico de grande relevância tanto na França quanto no Brasil a prática de publicar literatura em jornais e revistas teve um impacto significativo na disseminação e no acesso à produção literária bem como na interação entre a literatura e a esfera pública um estudo muito interessante a ser feito sobre o tema é o jornal Beijo a Flor que desempenhou um papel fundamental na promoção da literatura e na construção de uma identidade cultural brasileira para falar um pouquinho sobre o periódico Beijo a Flor era uma publicação que abordava diversos assuntos como ciência política literatura agricultura e outros tópicos tendo o primeiro jornal brasileiro a incluir textos em trozo a incluir contos e esse periódico ele circulava no Rio de Janeiro e o seu primeiro número foi publicado em 1830 ele desempenhava um papel vital na discriminação de ideias notícias e debates intelectuais aqui nós temos a foto do jornal na sua oitava e última edição que vai servir de spoiler para o que eu vou falar logo mais e para falar um pouquinho dos periódicos na França nós temos os chamados foietons de um jornal que é sobretudo uma seção que fica no finalzinho da página do jornal que é separado por uma linha podendo ser grossa ou fina dependendo do jornal e essa parte também é chamada de e é uma das questões mais populares assim da imprensa na época se desenvolveu durante essa década é inicialmente dedicada a textos de varietagens e de outras revistas e é nessa parte que a gente vai encontrar principalmente crítica literária artística e dramática a gente tem Teofile Gauthier Alexandre Fesemar como exemplo que escreveram muito nessa seção do jornal aqui eu trouxe foto do La Presse e do Jornal de Debate que foi o primeiro jornal a apresentar esses textos o Jornal de Debate e a gente consegue ver bem no embaixo essa linha que separa a seção mais séria como política qualquer outro assunto dos textos variados como dizem para falar um pouquinho do Romain Folletum e do Folletum nós temos primeiro o Romance Folletim que como que vem do Balzac por exemplo do Romance da VIP e entre 1800 e 1836 o Romance era publicado em livro e depois era fatiado para aparecer em números de jornais e revistas é como se as séries da Netflix hoje em dia elas fossem primeiro escritas em livro para depois virem para as séries depois serem cortadas e aparecerem em episódios diferentes e após 1836 teve uma troca nesse processo os editores dos jornais eles encomendavam romances para serem publicados primeiramente nos jornais para depois serem publicados em livros e eu separei dois romances de periódicos francês e dois romances do Beija-Four que vou falar depois para comentar sobre o primeiro é La Reine Margot de Alexandre de Mar que é ambientado na França do século XVI durante as guerras de religião conta a história do casamento entre Marguerite de Valois Marguerite de Valois e o rei Henri 4 e é cheio de intrigas políticas traições e lutas de poder e a obra ela vai mesclar entre história romance e aventura temos também La V.I.P. de Honoré de Valois que escreveu o romance em 1836 centrado em Ursulia uma jovem órfã com herança subesforcial o enredo vai abordar sobre pagamento herança e desafios sociais explorando as complexidades das relações humanas na França do século XI de Marguerite aqui nós temos a imagem do La Presse com o romance La Vieille Fille que foi publicado pela primeira vez nessa sessão da R.I.P. do jornal La Presse entre 23 de outubro e 4 de novembro de 1836 com apenas uma interrupção aqui nós também temos o La Presse e o La Raine de Margot nessas duas imagens eu fiz um recorte para ampliar um pouquinho essa parte do La Raine de Margot o romance de Alexandre Féjumar que foi publicado pela primeira vez entre 25 de dezembro de 1884 de 44 perdão e 5 de abril até 5 de abril de 1845 na sessão Coletim de La Presse com interrupções ele quase que aparece simultaneamente em volume mas teve as interrupções infelizmente e vindo para o Brasil nós temos a novela Olaya Júlio e o Compermiona falando primeiramente de Olaya Júlio que é uma novela acredita-se que ela tenha sido que ela seja na verdade a primeira novela brasileira realmente escrita no Brasil e ela é situada no Ceará conta a história de Júlio um retirante resgatado por Olaya filha de um fazendeiro Júlio viaja para a Europa retorna rico e ajuda Olaya após uma seca eles se casam libertam os escravos e melhoram a prosperidade a narrativa ela vai destacar o romantismo patriotismo e valores morais que a gente consegue imaginar na época por outro lado Hermiona é um conto escocês do século XIX que fala de um persa que ensina magia ao barão só que esse barão ele quebra a promessa que foi feita com essa persa que era de não se casar com a filha dele do persa a esposa do barão é a esposa de feitiçaria e ao usar a água denta no batismo de Ana da filha ela se transforma em cinzas e o barão morre sem descendentes cumprindo a maldição do persa quando falo de descendentes aqui é de filhos homens que na época tinha isso os descendentes não poderiam ter filhos de mulheres e aqui eu trago a imagem do beija-flor do periódico beija-flor com a novela Olá e Júlio que também pode ser chamada A Periquita e o conto Hermiona Olá e Júlio foi publicado nas edições 456 do jornal e sabe que a publicação foi feita entre o ano de 1830 e 1831 do jornal no geral mas simplesmente a gente não tem a data exata da publicação e Hermiona que foi publicado somente na edição de número 8 do jornal e da mesma forma a gente não tem a data exata de quando foi publicado obrigado gente é isso muito obrigado João pela apresentação super no tempo também com belos slides agora nós vamos passar então a apresentação obrigada nós vamos passar a apresentação do Gabriel Calvano Gabriel pode também ficar à vontade para compartilhar sua tela estamos à escuta boa tarde obrigado só um minutinho que eu vou estão conseguindo ver? ok obrigado Daniel então eu me chamo Gabriel Calvano sou orientando da professora Sabrina Balta e a minha pesquisa foca na importância dessa novela que apareceu primeiramente no jornal Beija-Flor no periódico Beija-Flor e é mais um recorte dessa ressaltar a importância dessa novela que foi publicada a primeira novela brasileira como o meu amigo João disse e a primeira novela regionalista que foi publicada em um periódico brasileiro e o título desse meu recorte é Olá e Júlio ou a Periquita e sua tradução para o francês na Revue Française o periódico Beija-Flor que foi onde ele foi publicado pela primeira vez o jornal Beija-Flor que tinha cerca de 30 páginas no formato 19x13 apresentava características semelhantes aos periódicos do século XIX ele incluiu uma epígrafe que em tradução livre significava eu extraio mel sem ofender as flores e um manifesto denominado profissão de fé em seu primeiro número este manifesto afirmava sua intenção de contribuir para a melhoria da ordem social analisar questões de grande relevância e se dedicar a diversas áreas de interesse público como literatura economia política e urbana entre outras que eram negligenciadas pela imprensa na época que estava predominante envolvida em questões políticas e disputas partidárias além disso o jornal não escondia seu apoio imperador declarando que nós abraçamos de todo o coração o constitucionalismo monárquico representativo que felizmente nos governa até porque ele queria ser publicado não é mesmo e aqui eu trouxe a primeira edição dele logo a a primeira edição e a primeira folha que aqui vocês podem ver que ele foi publicado em 1830 e o seu título e logo em seguida eu já venho falar da novela que foi publicada em três edições das suas oito na edição quatro e cinco e seis o título dele é o beija-flor anais brasileiras de ciência política e literatura ele era impresso no Rio de Janeiro e ele publica a primeira novela nacional de folhetinha até então da literatura brasileira ou a Júlio e ou a Periquita desculpa a Revue Française a Revue Française literatura ciência belas artes política e comércio teve seu início em maio de 1839 durante o período regencial marcando-se como a primeira publicação periódica francesa autodenominada revista a ser publicada no Brasil publicada mensalmente e composta por 16 páginas seu editor o francês C.H. First demonstrava um entusiasmo inicial devido a rápida disseminação do aprendizado do idioma francês entre os brasileiros e a sólida presença da francofonia naquela época em diversas ocasiões ele elogiou esses potenciais leitores e a expansão da cultura francesa no Rio mantendo a esperança de que sua publicação fosse bem sucedida entretanto após um ano ele concluiu a última edição e apontando sua última edição da revista e desapontando com os resultados obtidos isso era bem comum na época o Beja falou também ele não ficou muito tempo circulando ele durou oito edições como eu disse como o João também disse que ele ficou entre 1830 e 1831 e isso era bem comum eles apontavam que era devido a falta de procura a falta de interesse de leitores então essa é uma grande semelhança entre a Revue Française e o Beja Fogo acho que eu dei um caro acho que foi aqui eu trouxe a edição em que aparece ela em julho e a diferença que a gente já percebe de cara é que não veja a flor ela foi publicada em três edições na Revue Française ela aparece em quatro nas edições cinco seis sete e oito e ela foi traduzida livremente para o francês uma informação importante também é que a Revue Française circulava no Brasil e só de imaginar sabe é a primeira novela brasileira publicada em periódico e normalmente naquela época o efeito era o contrário a gente pegava a literatura francesa novelas francesas e traduziam para o português ela foi publicada primeiramente em português para depois ser traduzida para o francês e isso já é enfim uma coisa histórica da novela e foi o que eu disse aqui a primeira novela nacional de folhetim da literatura brasileira traduzida para o francês a importância da circulação de revistas francesas no Brasil a presença de periódicos franceses no Brasil não estava apenas relacionada à demanda causada pela difusão da língua francesa ela era o resultado da exportação de periódicos para mercados estrangeiros impulsionada pelo fenômeno das grandes tiragens que estavam em pleno crescimento na França atingindo seu apogeu entre meados do século XIX e o início do século XX aí um pouquinho da novela como protagonistas dois adolescentes do Ceará a novela apresenta em capítulos e seguindo o estilo de folhetins franceses uma narrativa que descreve os obstáculos que os jovens enfrentam ao longo da trama adiando constantemente um desfecho feliz tal como nas histórias românticas aqui eu trouxe um fragmento da novela porque eu comentei que além de ser a primeira novela brasileira publicada em português no periódico brasileiro ela também é a primeira novela regionalista numa época em que não era comum romance regionalista porque o romance regionalista veio a se desenvolver somente no século XX então vou ler um fragmento para a gente já perceber algumas características desse regionalismo presente a miserável criatura assim cometida não era bicho mas sim uma criança verdadeiramente uma criança verdadeiramente ela dava alguns ares de sapo a barriga muito inchada a cabeça quase pegada aos ombros e igualmente estumecida as pernas e braços limiamente descarnados e terminados por delgadíssimos dedos faziam lembrar grosseira construção do tal bicho ajudando a cor lívida e os olhos escanchados com o medo para a semelhança isso se passava no largo de uma grande opulenta fazenda nos sertões do Ceará então aqui a gente já consegue perceber bastante característica regionalista e também realista acredito eu porque alguns estudiosos vão dizer que a versão em português é mais realista tem mais descrição do que a versão traduzida livremente para o francês então né como cita Casimiro sendo assim em meio a um tempo que não era comum publicação de narrativa ficcional e de caráter regionalista em jornais e no momento de intensas agitações políticas o beija-flor foi sem dúvida uma ave rara que foi um dos primeiros periódicos a publicar prosa ficcional no Brasil o que justifica um olhar mais atento às suas páginas nossa o slide está ganhando de 10 a 0 o que Marise Meyer diz uma grande estudiosa de periódicos apesar de ter sido publicada anonimamente Meyer a atribui a Charles Auguste Tonnet filho mais velho de Nicolas Tonnet e que veio ao Brasil como parte da missão francesa vocês devem estar reconhecendo esse sobrenome Tonnet porque é o autor de uma das principais obras regionalistas a inocência da nossa literatura brasileira e Carlos Auguste Tonnet é sobrinho dele não Visconde Auguste Tonnet eu vou ler perdão no que diz respeito ao provável autor da novela mencionada Carlos Auguste Tonnet Visconde Visconde de Tonnet o seu sobrinho informa em seu livro trechos da minha vida então Visconde de Auguste Tonnet sobrinho de Carlos Auguste Tonnet que é atribuído pela Meyer e pelo Casimiro isso ao autor da novela que Carlos Auguste Tonnet foi um membro da Sociedade Nacional de Agricultura fundador do primeiro periódico Messager e entre 1830 e 1832 colaborador regular do Jornal do Comércio e autor de vários livros e opúsculos sobre diversos assuntos principalmente práticos entre essas obras além do já mencionado manual em 1862 ele publicou Viagem Pitoresca a Petrópolis que é considerado o primeiro guia turístico sobre essa cidade curiosamente essa obra não faz menção alguma ao Beija-Flor ou Olá e Júlio além disso a obra conhecida Inocência de 1872 tem como cenários Os Sertões de Mato Grosso e o autor Visconde de Toné descreve minuciosamente a natureza os costumes as crenças e as expressões linguísticas da região alimentando a curiosidade do leitor urbano então a minha pesquisa também está se debruçando a respeito da questão da autoria desses dois autores do Visconde de Toné e Carlos Augusto de Toné porque a Meyer atribui a Carlos Augusto de Toné e o Casimiro também só que como vocês podem ver não há evidências ou provas que sustentem essas afirmações e a minha pesquisa está se debruçando em relação a essa análise para concluir que eu acredito que já está estourado o tempo em 1830 temos a primeira novela nacional publicada em periódicos Olá e Júlio ou a Periquita é uma narrativa sobre personagens e paisagens com características regionais muito antes do que viria a se tornar a nossa literatura regional independente da sua escrita ser de um brasileiro ou não ou seja a primeira novela escrita ficcional que se passa no Brasil escrita em português e está presente no periódico Beija-Flor e em uma tradução livre da Revé-Français foi escrita já na década de 30 esta é sua importância como contribuinte para a circulação da nossa literatura em períodos onde nossa identidade ainda não era muito encontrada na literatura nacional em uma época que o mais comum a ser encontrado eram traduções do francês para o português Olá e Júlio ou a Periquita deu impulso mais alto do que se era esperado a pesquisa conclui a importância de se debruçar sobre estes periódicos para sim através deles encontrar a gênese da literatura ficcional brasileira e da construção do seu público leitor é isso muito obrigado muito obrigado Gabriel João Sabrina excelentes apresentações e que mostram a importância de a fontes primárias de fazer essa pesquisa com imprensa com acervo porque contam uma história muito mais complexa e diversificada das literaturas seja literatura brasileira seja literatura francesa temos perguntas no chat eu também tenho muitas curiosidades mas vamos deixar as perguntas e o debate para o final agora nós vamos ouvir o segundo projeto dessa sessão de pesquisa é o projeto do professor Flávio Garcia que é professor titular da UERJ ele é bolsista para a ciência ele encabeça uma série de projetos e de grupos de pesquisa sobre o fantástico e o insólito no Brasil é uma referência para todos nós nesse grande campo do insólito e então esse projeto do professor Flávio trata da figuração insólita das personagens titular então primeiro vamos ouvir o professor Flávio e em seguida a Juliana Cavalcante professor Flávio muito obrigado por estar conosco e é uma honra tê-lo aqui eu não apareço eu já abri a câmera e já abri o microfone estamos te vendo e ouvindo eu é que não estou me vendo só isso mas tudo bem eu agradeço imensamente ao Daniel pelo convite pela gentileza Daniel é um parceiro já há muito tempo eu devo ao Daniel ter a Juliana junto de mim foi um presente Sabrina é uma parceira de projetos a gente só precisa estreitar mais os laços porque eu estive praticamente três anos fora do país vindo e indo vindo e indo em processos de capacitação e a Luciana de certa maneira é uma grande parceira dentro do nosso projeto de publicações de dialogar então a gente mantém um elo muito grande eu vou jogar uma telazinha deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa tela acho que vou conseguir já consegui compartilhar a tela como está para vocês está visível a tela toda ou está cobrindo alguma coisa não está em tela toda se você quiser colocar em tela cheia pode ser também se eu colocar deixa eu descobrir aqui como é que eu coloco em tela cheia só me perdendo aqui que eu sou um pouco atrapalhado às vezes mas para vocês a tela está aparecendo cheia ou está coberta a gente vê o slide e a lista de slides eu acho que se você apertar F5 ele vai para a tela cheia eu estei o F5 mas não foi não não foi não a tela cheia quando eu joguei aqui o se você apertar o botão ao lado do 65% nessa barra inferior eu acho que ele vai para a tela cheia também para mim não está aparecendo ah tá mas eu seria que isso vocês é que estão aparecendo ao ladinho cobrindo para mim na verdade eu vou falar muito mais da perspectiva teórica escolhi um texto e um autor né franceses considerando o evento e até porque eu já vinha já tinha trabalhado umas duas ou três vezes nessa mesma perspectiva com esse mesmo autor e esse mesmo texto até em aulas como um todo para apresentar os alunos eu entendo que esse texto é um texto paradigmático para pensar a ficção fantástica de modo exemplar e eu estou pensando fantástico nesse sentido aí na perspectiva genealógica em diálogo entre o Todorov e o Felipe Furtado né por lá e aí eu estou escolhendo a primeira versão porque ele é um texto corrido sem subdivisão interna deixa eu ver se consigo sumir com esse ladinho de vocês porque esse ladinho de vocês está cobrindo a minha leitura do próprio slide é aquela é aquela maneira como eu coloco para a minha exibição eu não estou conseguindo esconder deixa eu ver se eu aqui consigo esconder eu acho que eu vou conseguir agora não não consegui ainda consegui porque existe uma segunda versão desse mesmo texto que tem subdivisões um pouco com forma de diário esse não o núcleo diagético dele comporta como espaço a sala da casa de uma casa de saúde dirigida pelo doutor Mahandi como tempo em conta das personagens para ouvir o relato do cliente doutor Mahandi como a ação a contação dos acontecimentos que atribuídos ao Orlá como personagens o doutor Mahandi três de seus colegas quatro sábios que se ocupavam de ser naturais o homem atormentado pelo Orlá todo esse conjunto se situa nessa sala personagens tempo espaço que é o espaço da sala e ações eu continuo brigando com a imagem para mim na verdade eu não vou me preocupar tanto senão eu vou me perder esse texto inclui várias histórias emolduradas que são encaixadas no processo umas nas outras e no Orlá nós temos um narrador etero diagético tanto aquele que não é personagem mas que conta a história do doutor Mahandi que é narrativa um que na função de narrador homo diagético narrador personagem conta a história vivenciada pelo seu cliente que seria narrativa dois que é invocada pelo doutor Mahandi na função de narrador autodiegético ele conta o que aconteceu com ele e conta o que aconteceu com ele na sua história com o Orlá a narrativa três essa é uma estrutura muito própria de narrativas fantásticas narrativa um narrativa dois narrativa três isso às vezes pode ser quase que indefinido formando uma estrutura auto emoldurada encaixante alguns contos do Machado de Assis classificados como fantásticos tem essa estrutura esse narrador oscila um pouco entre ter ou não ter a onisciência isso é uma das questões que envolve o narrador do fantástico que é aquele que tem que ser posto sob suspensão na visão do Todorov esse melhor narrador é o autodiegético que conta a sua própria história logo ele está comprometido com aquela história que ele vivencia na do Felipe Furtado é o homodiegético é aquele que conta uma história da qual participa mas não é a personagem principal ainda que envolvido o envolvimento dele acaba permitindo um pouco a sua contaminação como narrador etéreo-diegético aquela contaminação que leva a uma certa independência logo no Orlan a narrativa vem em primeira pessoa e vai aparecer trazendo essa primeira pessoa tudo que é o doutor Mahanj quando ele aparece em primeira pessoa desculpa estava lendo a primeira narrativa eu pensei na pessoa do doutor Mahanj o doutor Mahanj o mais ilustre e iminente dos alienistas pedir a três dos seus colegas e a quatro sábios que se ocupavam das ciências naturais para virem passar uma hora com ele na casa de saúde que dirigia a fim de lhes mostrar um dos seus doentes antes de eu avançar ou seja tem aí uma coisa que o Furtado vai completar o Todorov e dizer que é essencial para o fantástico que é a figura do narratário que é uma figura homóloga ao narrador o narrador emite o narratário recebe e o Filipe Furtado vai dizer que o fantástico não prescinde do narratário em hipótese alguma aliás como nenhuma narrativa prescinde mas no fantástico é especial quando esse narratário está explicitado no nível intradiegetico quer dizer dentro do plano da história sendo especialmente uma de suas personagens assim que os seus amigos se encontraram reunidos disse-lhes e aí é o Mahandi que vai dizer está cobrindo para mim que ele vai apresentar-lhes o caso mais bizarro e inquietante que já encontrei aliás não tenho nada a dizer-lhes sobre o meu cliente ele próprio falará e aí ele passa a palavra ao cliente dele que vai contar o que lhe aconteceu um criado mandou o homem entrar ele era muito magro de uma magreza cadavérica como são magros certos loucos obcecados por uma ideia está faltando um ozinho ali porque o pensamento doente devora a carne do corpo mais do que a febre ou a tuberculose e aí você tem uma outra aproximação natural do fantástico de que fala o furtado com toda uma imagética está de certa maneira vinculada ao gótico porque o furtado vai dizer que o fantástico é um descendente direto do gótico perspectiva que por exemplo um outro estudioso do fantástico David Roas também vai defender e tentando experimentado esse que entrou que é o doente sentou-se e disse meus senhores sei porque estão reunidos aqui e estou pronto para contar-lhes a minha história que me impediu o meu amigo doutor Mahandi durante muito tempo julgou-me louco hoje duvida e vem uma palavra que traz um campo semântico essencial ao fantástico que é a dúvida seja na perspectiva do Todorov que é a dúvida ou a hesitação seja na perspectiva do Filipe Furtado que é a ambiguidade que logo leva a uma dúvida de sentidos ou na perspectiva de uma outra estudiosa que eu não vou trazer aqui que é a Irene Bessier que é que é uma francesa aliás que é a poética da incerteza portanto é a dúvida eu estou incerto todos esses três pensadores perpassam essa questão da dúvida e a palavra aparece aí muito claro nesse momento já está dado alguns traços próprios do gênero o gênero fantástico ele é um conto é um encaixe de narrativas a prevalência de narradores personagens já está colocado como um texto propriamente fantástico e aí quando o Carlos Reis vai explicar essa questão do narratário quem é o Carlos Reis eu diria que é um dos dois maiores especialistas no mundo em narratologia em língua portuguesa o autor de um dicionário de narratologia que não é novo e em 2018 publica um dicionário novo de narratologia com o nome de dicionário de estudos narrativos e só no mundo dois dicionários de narratologia o Carlos Reis vai dizer que o narratário pode ser definido como destinatário do discurso do narrador constituindo nesse sentido uma entidade inerente à narrativa e como tal assumindo uma dimensão puramente textual de certa maneira o narratário tangencia um pouco o próprio conceito de leitor modelo que vai aparecer no E.com o Berto E.com e outros o narrador narratário e aí do mesmo modo que você não pode confundir o autor com o narrador não pode confundir o narratário com o leitor narrador e narratário são figuras de papel ou são funções intrantextuais de figuras de papel para furtado o narratário explícito é propício se não que necessário ao fantástico eu já tinha dito isso antes ainda há pouco em Orlá temos como narratários explícitos o doutor Mahand que ele é narratário da segunda e da terceira narrativa a narrativa que ele é contada pelo seu paciente e a narrativa que ele escuta o seu paciente contar para ele e para os demais são narratários os três colegas e os quatro sábios porque eles ouvem a terceira narrativa que é contada por aquele que passa pelos possíveis delírios ou não em relação ao Orlá um outro traço importante que é a chamada figura de autoridade ou que alguns chamam de documento aquilo que dá uma legitimidade ao fantástico isso está muito explícito nesse texto quatro médicos que é o doutor Mahand e os seus três colegas e quatro sábios que são aqueles que se ocupam de essências naturais essa figura de autoridade valida seja a hesitação eu falava que a doutor a ambiguidade do furtado ou a incerteza da BCR ela gera a dúvida frente a esse fenômeno eu estou chamando de fenômeno em sentido lato insólito essa dúvida que é necessária ao fantástico avançando o doutor Mahand durante muito tempo julgou o Milou hoje duvida eu já toquei isso antes mas estou repetindo porque ao longo de todo o relato ele vai expondo aos convidados do doutor Mahand fatos que em sua visão quer dizer na visão desse que contrapõe-se ao Orlá sofre os tormentos do Orlá os farão exilar entre achar o louco ou não duvidando da natureza desses fatos porque ele próprio duvida se ele está louco ou não e duvida da natureza dos fatos que ocorrem consigo próprio e aqui está meus senhores para terminar um fragmento de jornal que chegou às minhas mãos e vem do Rio de Janeiro vamos ter aqui uma outra um outro instrumento de autoridade e como eu já antecipei é o documento eu leio uma espécie de epidemia de loucura parece alastrar-se a tempo na província de São Paulo os habitantes de várias aldeias fugiram abandonando suas terras e suas casas dizendo-se perseguidos e devorados por vampiros invisíveis que se alimentavam da sua respiração durante o sono e que além disso só beberiam água e às vezes leite veja que este documento que é um documento que funciona como alteridade porque vai jogar uma autoridade trazendo uma informação de jornal faz com que se auxile nessa alteridade entre ser de fato uma doença ou ser de fato uma alucinação o conto o encaixe de narrativas a prevalência de narradores personagens a presença do narratário explícito e o recurso instrumentos de autoridade esse conjunto aproxima o Orlá do que eu chamaria de uma narrativa fantástica exemplar para a quase totalidade estudiosa do fantástico a dúvida é o traço mais relevante do fantástico devendo permanecer para além do desfecho da narrativa isso se dá de maneira exemplar em Orlá esse fenômeno insólito deve ser experienciado por mais de uma personagem transmitida ao receptor da história contada isso acontece em Orlá em Orlá ela é experienciada pela personagem principal que a transmite a seu receptor de uma narrativa em que ambos atuam quer dizer ele como o possível doente ou o possível alucinado e o seu médico bem como aos outros sete receptores da narrativa que é a emoldura que são aqueles que o Orlá perdão que o doutor Marrante convida para ouvir a narração terminado o relato do narrador autodiegético aquele que tem o contato direto com Orlá a voz narrativa retorna para o narrador homodiegético que é o doutor Marrante que dá fecho à história e aí ele vai chamar os seus o doutor Marrante levantou-se e murmurou eu também não não sei se este homem é louco ou se ambos os somos ou se se o nosso sucessor chegou realmente e aí ele vai assumir que ele próprio como figura de autoridade tem dúvida e assim a dúvida é transmitida a todos os narratários a todos os receptores aqueles sete que estão assistindo a contação da história que estão ouvindo sem que seja dirimida resolvida respondida essa dúvida eu não vou apresentar mais da história até porque eu acho que a gente precisa deixar um espaço para que vocês fiquem de fato animados em ler a história fiquem interessados em ler a história para de certa maneira descobrir que contatos são esses que essa personagem que conta a sua história vivencia com essa outra personagem não visível mas uma personagem presumível que ele nomeia de Orló Obrigado Obrigado professor Flávio Garcia trazendo podemos dizer um clássico da literatura fantástica francesa e certamente vale o convite para a leitura agora a gente passa a palavra para Juliana Cavalcante orientando do professor Flávio e além de tudo uma amiga muito querida Juliana fique à vontade Obrigada Daniel eu vou começar aqui a compartilhar minha tela Estão vendo direitinho a tela? Bom fazendo em primeiro lugar uma contextualização a minha pesquisa com o professor Flávio é centrada no Murilo Rubião que é um escritor brasileiro do século XX e para essa apresentação a gente vai se debruçar sobre um sólido absurdo e figuração de personagens em Murilo Rubião e Albert Camus Bom em primeiro estágio a nossa pesquisa se propôs a observar a figuração das 26 personagens títulos identificáveis na contística de Murilo Rubião personagens títulos são aquelas que já aparecem anunciadas no estudo das narrativas por um ou mais de seus processos composicionais é o caso por exemplo do conto Dom José não era que nós vamos detalhar mais adiante é bom o objetivo dessa comunicação então é verificar como a figuração dos protagonistas do conto Dom José não era e do romance letranger contribuem para que as imagens construídas dos mundos ficcionais dessas duas narrativas violem ou fragilizem os referentes acessados no mundo objetivo de base resultando na manifestação do insólito além disso nos propomos observarem que medida o absurdo o gênero que Camille encorreu também é evidenciado em ambos os textos já que o Antônio Cândido vai defender que o Rubião instaurou no Brasil a ficção do insólito absurdo bom de acordo com Carlos Reis a figuração de personagens envolve eu cito um processo um conjunto de processos discursivos e metaficcionais que individualizam figuras antropomórficas localizadas em universos geogéticos específicos fim de citação bom então vão interferir na figuração ou na composição de uma personagem processos composicionais ou procedimentos discursivos discursivos textuais tais como nome e sobrenome algum apelido ou alcunha ações que essa personagem exerça ou sofra seus sentimentos e emoções medos hábitos caracterizações física e psicológica e também a opinião de outras personagens a seu respeito bom então sobre o termo insólito o professor Flávio vai dizer e eu cito de etimologia latina o termo insólito é um adjetivo que se compõe do prefixo im coligado ao adjetivo sólido qualificando o que é raro anormal não se apresenta de maneira habitual se opõe à utilização das normas não se adequa às regras ou à tradição não é esperado insólito significa o extraordinário inacreditável incrível inimaginável inédito abrangendo o inesperado surpreendente decepcionante fim de citação bom já sobre o absurdo em seu ensaio Bramille de Cisifer o Camille discorreu sobre o absurdo que ele vai dizer que é a razão úcida que constata seus limites o Guilherme Sardas que é um pesquisador brasileiro ele vai observar que o absurdo ele é um sentimento e não um conceito delimitado segundo o escritor Franco Argelino esse sentimento vai se desenvolver a partir da relação do homem com o mundo então citando o Camille agora o mundo que pode ser explicado mesmo por raciocínios fracos é o mundo familiar por outro lado em um universo repentinamente privado de ilusões e de luzes o homem se sente um estrangeiro esse exílio não tem solução porque ele está privado das lembranças de uma pátria perdida ou da esperança de uma terra prometida esse divórcio entre o homem e sua vida o ator e seu cenário é o sentimento do absurdo em citação bom nesse sentido percebe-se que a experiência da Letronsté está diretamente relacionada ao sentimento do absurdo só um pequeno parênteses essa palavra Etronsté ela costuma ser traduzida para o português como estranheza mas nesse trabalho nós optamos por mantê-la em sua forma francesa é bom como Celeste Carpentier severa na obra de Camille o sentimento de Etronsté é parte da sua teoria do absurdo pois é o testemunho de uma perda de sentido dessa parte do desconhecido que pode emergir de tudo afligir cada ser humano bom passamos então agora para a figuração do Merceau bom a indiferença que marca o protagonista de Letronsté é uma ideia bastante difundida em textos da fortuna crítica de Camille de acordo com Angela Binda o divórcio entre o homem e o mundo próprio do absurdo é revelado na vida de Merceau por meio de sua total indiferença às coisas bom esse traço da personalidade da personagem pode ser demonstrado por algumas ações que exerce como sua atitude ao perceber que seu vizinho Raymond está agredindo a mulher com quem se relaciona e aí eu vou citar a narrativa a mulher gritava sem parar e Raymond batia sem parar Marie me disse que isso era terrível e eu não respondi nada ela me pediu para ir procurar um policial mas eu lhe disse que não gostava de policiais fim de citação bom além disso o protagonista do romance diz não se importar com a possibilidade de uma promoção no trabalho e afirma após a proposta de casamento de Marie que ele poderia se casar com qualquer outra mulher com quem se relacionasse de maneira similar em ambos os casos o Merceau vai dizer que ele não se importa que tanto faz e aí tem esse fragmento da narrativa que se repete bastante inclusive no qual ele vai dizer se lá metei assim observa-se que a personagem é composta como uma figura que não tem ambições ou preocupações relacionadas ao futuro Merceau procura viver o presente aproveitando passeios idas à praia o calor do sol o prever que encontra na companhia de Marie as refeições que faz no estabelecimento de Celeste e etc a Angela Binda ela vai destacar o estudo do Brian Tefit ressaltando que segundo esse estudioso a relação de Merceau com o mundo é limitada ao físico e ao sensorial e privada de qualquer compromisso afetivo e a Angela Binda vai dizer também que o protagonista é uma figura simples sincera e sem ambições aparentes bom a segunda parte do romance ela é marcada pela privação da liberdade do protagonista preso por assassinato durante o processo de depoimentos interrogatórios Merceau demonstra um claro desinteresse por sua defesa quando o juiz de instrução o questiona a respeito da escolha de um advogado ele quer saber se era realmente necessário ter um o advogado designado então para a defesa da personagem procura se informar sobre questões da vida privada do cliente que são frequentemente levantadas pela acusação por exemplo os investigadores descobriram que ele havia demonstrado insensibilidade no enterro da mãe por isso a defesa quer saber se o protagonista sofreu nesse dia o Merceau vai responder que ele amava a mãe mas que isso não queria dizer nada e ainda vai acrescentar que todos os seres são já haviam em alguma medida em algum momento desejado a morte daqueles que amam a indiferença do protagonista é um traço de sua caracterização psicológica e é reforçado pelas ações que exerce que atestam como ele experimenta um certo distanciamento em relação à gravidade da situação que vinha além de aparentar desinteresse por seu caso e sua defesa o Merceau não parece capaz de compreender como deve agir para que seja inocentado ou ao menos para que tenha sua pena abrandada o protagonista é um estrangeiro e não age da maneira esperada ele não chora no enterro da mãe não aceita uma excelente proposta de promoção não compreende que deve mentir ou omitir acontecimentos relacionados ao crime que cometeu para que seja inocentado nesse sentido as ações que exercem podem ser consideradas insólitas em relação ao Merceau a Binda vai afirmar e aí eu vou citar a estudiosa seu modo de agir e sua honestidade vem de encontro ao padrão de comportamento que a sociedade geralmente exige o crime que o personagem comete fica em segundo plano e Merceau será julgado não só pelo tribunal mas com críticas pelas pessoas que o cercam e que o acusam de não ter chorado no enterro de sua mãe tanto a justiça quanto a imprensa atuam para criar uma narrativa distorcida das circunstâncias do crime cometido pelo protagonista e isso vai levar o advogado de defesa a exclamar esta é a imagem desse processo tudo é verdadeiro e nada é verdadeiro a acusação insiste em saber porque Merceau enviou a mãe ao asilo como ele se comportou ao chegar a Marangô para velar sua janitora o que ele sentiu durante o enterro etc e também é importante ressaltar que o fato da personagem não acreditar em Deus vai ser levantado como forma de incriminá-la quanto a imprensa no início do julgamento um dos jornalistas vai confessar ao Merceau e aí eu vou citar a narrativa você sabe nós aumentamos um pouco o seu caso o verão é uma época difícil para os jornais somente a sua história do parricida vale em alguma coisa fim de citação a personagem passa então a ser alvo de especulações e da criação de uma narrativa distorcida a ponto de seu advogado perguntar ele é acusado de ter enterrado sua mãe ou de ter matado um homem bom passamos então agora ao conto rubiano em relação a figuração dessa personagem título em primeiro lugar eu gostaria de destacar o processo composicional da nomeação já que esse deponto que aparece já no título da narrativa nós podemos inferir que se trata da abreviação de um título nobiliário que esse deponto equivaleria a dom no entanto esse d sempre vai ser grafado minúsculo na narrativa a não ser em casos de início de período e isso aí já vai ser um primeiro indício de que a figuração dessa personagem vai se reverter os referentes acessados no mundo objetivo de base possibilitando a manifestação do insólito além disso a figuração de Dom José vai ser marcada por especulações e boatos que os vizinhos espalham a seu respeito no início da narrativa após uma explosão violenta ter sacudido a cidade seguem-se inúmeras hipóteses para o que poderia ter acontecido um bombardeio um exercício de artilharia uma invasão misteriosa no entanto todos acabam por concordar que Dom José estava matando a esposa de Namite e mesmo depois de descobrirem que o Dom José na verdade estava experimentando fogos de artifício os vizinhos continuam com as especulações não matou a esposa dessa vez mas ela não escapará da próxima seu ódio por Dona Sofia é incontrolável a mulher fingiria amá-lo apenas pelo seu dinheiro e ele espancaria os filhos todos esses boatos vão ser desmentidos pelo narrador o Dom José amava a esposa que em contrapartida o detestava ele era o homem mais pobre da cidade e ainda tinha uma úlcera no estômago além disso ele havia perdido os cinco filhos vítimas da tuberculose e recordava-se deles com um aparelho que imitava o choro das crianças então esse barulho de choro de crianças que os vizinhos encontravam era por conta desse aparelho que ele usava para se recordar dos filhos em um determinado momento o narrador vai relatar e aí essa narrativa um dia encontraram no enforcado disseram imediatamente é só fingimento o nós está pouco apertado vejam que cara matreira está zombando de nós infâmia Dom José suicidara a si mesmo porque todo mundo fingiu não saber sim citação bom anos após o ocorrido uma estátua vai ser erguida na cidade em homenagem ao Dom José com os dizeres Dom José nobre espanhol e benfeitor da cidade no entanto como o narrador revela trata-se de uma derradeira mentira e aí essa narrativa Dom José era um pobre diabo e não possuía nenhum título de nobreza chamava-se Daniel José Rodrigues percebe-se que a figuração de Dom José ela é marcada principalmente pelas ações que sofre como ser observado por seus vizinhos bem como alvo de fofocas e especulações e também pela subversão da sua identidade que vai ser corroborada por um procedimento de nomeação que é insólito que é justamente essa grafia do D minúsculo porque mesmo no caso da abreviatura do seu nome essa letra deveria ser grafada maiúscula já que se trata de um nome próprio em ambos os textos a figuração das personagens corrobora a criação de uma narrativa que as condena à morte as ações insólitas que Merceau desempenha além de sua caracterização psicológica marcada pela indiferença servem de munição para que circunstâncias relacionadas ao crime que cometeu sejam distorcidas resultando em sua condenação à morte ademais essas ações reforçam o sentimento de Transté que também marca a figuração do protagonista do romance uma vez que demonstram que ele não compreende convenções sociais e não se comporta da maneira esperada pela sociedade no caso de Dom José cuja caracterização psicológica o compõe como uma figura deprimida as ações que sofre transformam sua identidade o que é evidenciado também pelo procedimento da vomiação que favorece a erupção do insólito além disso assim como Merceau a personagem experimenta o sentimento de Transté além disso Dom José parece ser incompreendido por aqueles que o cercam passando a ser alvo de especulações e boatos maldórios Danilo José é composto como um estrangeiro transformado em Dom José aqui eu deixo então as minhas referências e agradeço pela atenção de todos muito obrigado Juliana Flávio pela apresentação do projeto de pesquisa de vocês e das comunicações individuais nós passamos agora então para a fase de debates perguntas nós temos já uma pergunta que veio do nosso público no Youtube é uma pergunta da professora Maria Cristina Batalha para o Gabriel Calvano ela diz o seguinte interessante esse processo inverso português traduzido para o francês e pergunta há notícias da recepção francesa desse texto Gabriel fique à vontade obrigada pela pergunta então eu sei que esse jornal circulava no Rio de Janeiro e para a comunidade francesa e para aqueles que habitavam que liam em francês mas em relação a recepção do público francês na França eu realmente não fui mais a fundo em relação a isso tá certo Sabrina quer completar não na verdade a revista francesa ela era produzida no Rio de Janeiro ela era rodada no Rio de Janeiro né então eu acredito que ela não circulasse na França quer dizer a gente tinha muito periódico naquela época que vinha da França né pelo Spakbo e que circulavam aqui no Rio de Janeiro porque a gente tinha um público leitor em língua francesa aqui no Rio de Janeiro no mesmo início do século XIX e a gente tinha uma comunidade francesa grande né também muito ampliada justamente pela missão francesa também então a gente tinha muitos muitos periódicos escritos em francês né e um deles era exatamente essa revista francesa mas mesmo que não tenha ele não tenha chegado né a França só o fato de você ter uma narrativa que primeiramente foi escrita em português e depois foi passada para francês mesmo que seja para circular aqui no Rio de Janeiro é muito interessante porque justamente como o Gabriel apontou né e como a própria professora Cristina Batalha também falou o processo era completamente inverso né os periódicos aqui na verdade traduziam do francês era o que alimentava a seção coletim dos periódicos brasileiros sobretudo ali na primeira metade do século XIX né justamente nesse momento é que começa a ter a divulgação de texto nacional como a gente pôde ver no trabalho A Lua Misteriosa e a Marlies Meyer nesse texto dela que ela estuda Olá e Júlio e aventa essa hipótese de que tenha sido escrita por um francês ela mesmo também sublinha isso quer dizer numa época em que a gente traduzia tanto texto em língua francesa ter um texto que se passa narrativa se passa no interior do Brasil traduzida por uma revista francesa é bem interessante então é isso ah e queria também justificar o Gabriel coitado ele não é de francês ele é de espanhol a gente treinou algumas pronúncias mas às vezes escapou um pouquinho mas o Gabriel ele não tem nem essa essa obrigatoriedade porque realmente ele é de espanhol mas ele fez todos os esforços para tratar sobre a vida francesa e foi muito bem foi muito bem a professora Cristina Batalha pergunta a partir dessa dessas duas respostas então não há registro de sua disfusão na França olha não que eu saiba eu realmente eu acredito que esse jornal não tenha ido para a França mas é talvez seja até algo interessante para o Gabriel aprofundar né na verdade a pesquisa do Gabriel era sobre a Laie Jules aí a gente pensou não vamos mostrar isso no Celi Fran né mas a gente tinha que fazer uma interface com a França e a gente descobriu essa e foi muito importante isso porque vimos a questão da revista francesa desse texto da Maris Meia e assim só para deixar claro registrada que é minha hipótese é que eu não acredito que tenha sido escrito pelo Charles Augusto Panet acho que tem elementos que que mostram que talvez não tenha sido escrito por ele mas realmente é algo que seria interessante se a gente conseguisse descobrir quem é o autor porque realmente é a primeira novela que tem como esse subtítulo novela nacional né seria a primeira ficção em prosa né publicada em periódico no Brasil então vale a pena tentar ir um pouco mais a ponto se a gente conseguir a professora Luciana persiste pergunta ainda sobre essa novela mas a tradução para o francês foi publicada então aqui no Brasil tem notícias de sua recepção aqui? não a notícia que a gente tem é é esse texto a gente tem leu alguns textos sobre as revistas francesas que circulavam no Brasil que não era só revistas franceses tinham outras mas e que era essa comunidade tanto que o Gabriel ele comenta né que o que o C ele acreditou muito no projeto mas assim como outros periódicos não durou tanto tempo assim durou um ano né começa em 39 e vai até 40 né é isso que a gente conseguiu conseguiu descobrir eu 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 tenho duas duas perguntas é uma pro né do primeiro projeto de vocês uma pro João e outra pro Gabriel é primeiro elogiar a pesquisa novamente é realmente muito muito importante ter esse trabalho né nos periódicos acho que a gente descobre e aprende muita coisa vocês trazem novidades isso é muito importante é muito bom ouvir falar sobre o Olay e Júlio a gente a gente aprende muito é pro João eu fiquei curioso com uma informação é quando você traz o resumo de Olay e Júlio você comenta que os personagens em determinado momento eles têm o objetivo de libertar escravos eles libertam escravos e me chamou atenção o fato dessa história ser publicada num jornal de tendência de apoio ao império então eu fiquei curioso em saber se há alguma discussão no jornal e relativa a essa novela sobre ideias abolicionistas isso me chama atenção sobretudo considerando como vocês apresentaram que é um jornal muito voltado também para discutir outros assuntos diversas áreas de interesse e esse diálogo com a esfera pública então eu tive essa curiosidade João de saber se há algum debate no Beija-Flor e associado ao Olay e Júlio nessa temática abolicionista não tem um debate propriamente dito sobre essas ideias abolicionistas é um jornal muito aberto muito amplo eles debatiam sobre tudo que aconteceu na época tanto que ela fala da revolução de Júlio que aconteceu na França também no jornal então não tem um debate especificamente sobre isso está certo está certo obrigado e para o Gabriel Gabriel você comenta que o idealizador da revista ele fica desapontado com os resultados do jornal e você comenta que esse desapontamento poderia ser por uma falta de interesse eu gostaria de saber se ele dá se ele lista outras razões por conta dessa falta de interesse e quando a gente considera que há um público leitor de francês no Rio de Janeiro e que parece ser um jornal muito voltado para um público específico isso me chamou atenção ele dá mais razões para esse desapontamento com os resultados então foi o que eu disse tanto na Revue Française e no Beija-Flor o motivo de se encerrar o periódico foi basicamente o mesmo existe uma semelhança que eles dizem que por falta de interesse dos leitores por falta de uma comunidade que abrace esses periódicos e os motivos são esses eu não sei se era por conta de se era comum isso porque no final do Beija-Flor existe isso ele se despedindo ele fala ele lista esses motivos e são muito parecidos de fato com os motivos da Revue Française e eu não sei se era comum na época na última edição não sei se era uma desculpa talvez ou de fato não tinha esse público mas eu acredito que por ser bem no início dessa produção de arte produção literária nos periódicos era de fato mais difícil mesmo abranger abraçar um público leitor grande para arcar com esses custos sim e um último dado que me chamou a atenção tanto da apresentação da Sabrina quanto a de vocês é o papel da tradução como a tradução parece a todo momento nessa pesquisa do início da imprensa e da literatura brasileira porque o texto Olá e Júlio é traduzido na Revue Visconsésia e tem essa informação de traduzido livremente e também o caso da Luva Misteriosa traz a questão da tradução me parece ser um desses aspectos dos quais vocês vão conseguir escapar tratar em alguma medida de como se concebia a tradução nesse período em Luva Misteriosa é muito mais do que uma tradução livre é uma escritura é completamente e eu fiquei pensando hoje olha como a mesa da manhã a gente falando sobre o gênero fantástico e a gente falando sobre Teufre Gauthier que analisava Hoffman e aí Gauthier que vai falar não vai falar do Polidônico vai falar do Lord Byron porque ele acredita que era o Lord Byron que tinha escrito o Hudson e sobre como tudo isso era uma própria promoção da própria escrita de uma certa forma de se valorizar como escritor de gênero fantástico e eu fiquei pensando no Justiniano porque na verdade talvez tenha sido o mesmo processo de se apagar como autor deixar de dizer olha o texto é meu para poder vender pensar mais como jornalista como editor de jornal do que como escritor o fato dele botar ali Balzac atrai muito mais do que se ele tivesse botado o Justiniano em nenhum momento ele assina em nenhum momento tem ali uma assinatura ou Balzac ou Justiniano mas o texto introdutório diz que é um resumo da terrível novela terrível terrível narrativa do La Ponte Chagrin então isso trai muito mais o leitor do que falar olha é um ponto aqui que eu fiz baseado no La Ponte Chagrin eu li La Ponte Chagrin tive uma ideia e escrevi um ponto é muito menos chamativo então então é isso agora complementando o que os garotos falaram a questão desse periódico que se acaba que fecha que não vende mais no Beija-Flor fica muito claro ele diz que não tem mais dinheiro para arcar com essa aventura e aí o Beija-Flor tem que partir ele faz toda essa metáfora do Beija-Flor que abandona porque ninguém está querendo ouvir o que o Beija-Flor tem a dizer e já gastamos muito dinheiro nessa brincadeira e é isso e a questão do Olay e Júlio justamente porque até com a gente conversou muito sobre isso eu, o João e o Gabriel que eu acho furada a tese da Marlene porque o Charles Auguste Tonnet como o sobrinho dele vai dizer ele escreve sobre agricultura e uma das ideias do Charles Auguste Tonnet é que é impossível impossível no Brasil continuar agricultura sem escravidão e que é economicamente insustentável aí eu penso meu Deus como ele diz um negócio desses e depois ele escreve ou depois ou antes escreveu um romance em uma novela em que no final eles libertam todos os escravos não me faz muito sentido mas a Marlene aponta alguns dados interessantes nessa tradução e bom talvez não sei se a gente consegue descobrir mesmo se vai ser sempre um mistério mas talvez tentar descobrir um pouco mais sobre a autoria dessa novela pode ser interessante acredito que a gente consiga desculpa não pode ir Gabriel só para completar Sabrina eu acredito que talvez a gente consiga levantar pelo menos a nossa própria suposição porque tudo é uma suposição da Marlise e do Casimiro e eu estou em busca de levantar a minha também com a ajuda da Sabrina e acredito que seja isso interessantíssimo e parece realmente muito relevante é um texto aparentemente com viés abolicionista isso me chama atenção e temos uma pergunta também para Juliana da professora Cristina Batalha ela pergunta Juliana você considera que o absurdo faz parte da nebulosa do insólito? a pergunta complexa em primeiro lugar muito obrigada professora Cristina pela pergunta olha eu acredito que sim e eu acho bom eu estou adentrando esse esse mundo digamos assim do absurdo agora já conversei bastante sobre isso com o professor Flávio com o Daniel também é algo que eu gostaria de desenvolver no meu mestrado uma relação entre o Rubião e o Camus esse foi o primeiro trabalho aproximando os dois que eu apresentei mas eu acho que sim e eu acho que em certo sentido foi isso que também mais me chamou atenção quando eu li o Letranger porque eu 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 lembro que eu eu vi assim muitas eu estava muito eu estou muito imersa nesse mundo rubiano então eu eu vi muitas muito diálogo entre os dois autores entre a obra dos dois autores e eu acredito que sim e eu acho que no caso do da figuração do Mersot e de Letranger eu acho que o absurdo e o insólito estão bem relacionados é uma hipótese muito inicial eu ainda preciso ler e desenvolver muito sobre isso mas eu acho que a minha opinião e a minha hipótese inicial é essa não sei se eu respondi do jeito que é do jeito satisfatório Juliana eu também tenho algumas ideias perguntas uma coisa que me chamou atenção na sua apresentação é que vocês tratam na pesquisa da questão da nomeação insólita da personagem título e de como o nome é importante isso está ali no conto do Rubião eu me pergunto eu pergunto se você identifica isso também no romance do Camus no nome do Mersot porque há uma série de há uma linha interpretativa que acredita que esse nome também não foi escolhido por acaso e esse talvez pudesse ser mais um um ponto de conexão do teatro não sei se as meninas vai se arriscar porque ela estava muito temerosa com isso e não sou de francês já li em francês já fui dedicado a francês mas em priscas é uma história que não vale a pena contar mas eu tenho amigos que moram na França já há muitos anos temos no grupo do insólito um colega de francês especificamente como o Bruno Mantagrani que está morando na França lecionando na França eu não consultei a Cristina mas consultei outras pessoas por uma certa intuição que a Juliana tinha e que ela hoje tangenciou o assunto com muito cuidado por que é que ela não traduziu o título para a estranheza porque havia uma sensação na Juliana de que isso podia ser pensado como o próprio estranho estrangeiro aquele que se sente estrangeiro aquele que se sente estranho aquele que é colocado numa estranheza e eu fui pensar em alguns outros autores até de língua francesa que teorizam nesse entorno e consultei alguns colegas se era possível e todos disseram a ideia é perfeita o campo semântico é perfeito mas tomei o cuidado prefira não traduzir para que não seja alvo de pedradas e aí nós combinamos não traduzir mas Juliana essa pergunta vai ser praticamente inevitável se prepare por isso que eu comecei dizendo que eu não sei se ela ia ter a coragem de se expor mas foi uma escolha consciente a partir de uma inscrição dela e aí eu disse espera que eu vou consultar colegas da área da língua que moram que estudam para ver se a gente consegue pensar e de todos que eu consultei o único disse eu não iria exatamente por aí também não disse não eu não iria exatamente por aí mas todos os demais disseram que o campo semântico permitiria pensar como estrangeiro como estranho inclusive alguns pensadores da literatura canadense da cultura canadense de língua francesa que utilizam esse termo quase no sentido de aquele que é o estrangeiro aquele que é o estranho aquele que não é aquele que se sente mal no espaço da estranheza do estranho desculpa eu não sei se eu atropelei a Juliana mas eu quis é sempre bom ouvir o senhor professor fica tranquilo em primeiro lugar respondendo a sua pergunta Daniel sobre o nome obrigada pela questão eu não havia pensado sobre isso ainda confesso mas é verdade que existe toda uma linha interpretativa que considera que o nome a escolha do nome como determinante e eu já até anotei isso aqui é algo a se pensar a se desenvolver e falando sobre isso que o professor Flávio comentou essa essa nossa opção por não traduzir ETS-NAS-T eu estava realmente um pouco receosa até comentei isso na hora do almoço com uma amiga minha porque eu comentei com você também né Daniel sobre isso porque por exemplo a edição que eu tenho do Le Me Decisiste em português traduz ETS-NAS-T como estranheza e aí longe de mim criticar a tradução de alguém não é essa a minha intenção jamais faria isso mas é porque eu e foi muito o que o professor Flávio falou uma intuição que eu tive a gente discutiu isso bastante para mim como a primeira vez que eu li o Letranger foi em francês eu não li o romance em português em momento algum então meu primeiro contato com essa questão de ETS-NAS-T ETS-NAS-G sempre foi em língua francesa e na minha opinião eu acho que em francês a forma das palavras ETS-NAS-G ETS-NAS-T sugere uma proximidade muito maior do que estrangeiro e estranheza e na minha concepção é importante que se tenha em mente que a ETS-NAS-T ela é fundamental no absurdo camusiano né é uma das maneiras pela qual o absurdo vai irromper ali vai vai se manifestar então por conta disso eu não eu optei por manter a forma francesa da palavra e também porque eu já li um número considerável de textos em que essa palavra estranheza ela era usada em referência ao conceito freudiano né de Ivan Reimers e aí perdão pelo meu alemão mas então por conta disso mas assim isso é até uma questão que eu gostaria de explorar mais adiante eu acho muito interessante mas nesse trabalho inicial a gente optou por deixar a palavra em francês tá muito bem muito bem explicado e parece realmente uma boa decisão antes de encerrar a gente está quase no horário eu tenho professora Cristina Batalha também disse muito bem respondido Juliana vai longe parabéns quando você traz a definição do do absurdo o vocabulário que ele usa para explicar ele diz o mundo familiar que é o mundo do explicado quando vem falando de mundo familiar eu pensei imediatamente no texto do Freud e aí eu pergunto algum indício de que ele tenha lido ou enfim alguma vertente nesse sentido olha eu não posso afirmar categoricamente até porque como eu falei estou adentrando nesse mundo camisiano agora mas eu acredito que sim eu acredito que sim que existe sim uma uma influência posso estar falando uma grande besteira talvez daqui a alguns anos eu vá falar alguma coisa completamente diferente mas eu acredito que sim pra mim a intuição que eu tenho é que essa influência ela é bem perceptível tá certo nós vamos precisar então encerrar agora a mesa que daqui a pouco vamos passar pra uma mesa redonda às 5 horas vamos ter o professor Júlio França vamos ter o Bernardo Rápia a Isabel a Viber eu também vou participar dessa mesa eu queria agradecer muito a Sabrina ao João Gabriel Flávia Juliana eu acho que a sessão de pesquisa acaba sendo um dos melhores momentos do evento porque mostra a vitalidade das pesquisas de como elas conseguem se multiplicar em novas pesquisas e apontar outros caminhos então incentivo todos vocês a continuarem pesquisando e trazendo nas próximas edições as respostas e desenvolvimentos a todas essas questões foi um foi um grande prazer estar com vocês até mais prazer nosso obrigada pessoal tchau 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 obrigado todo mundo sai para abrir nova mesa não é isso? ok tchau 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 Obrigado.